Olá, muito bom dia, meu nome é Branca Pereira e você está aqui no tal canal, o Cantinho da Branca. Espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo bem, graças a Deus. Como vê, eu estou aqui num espaço lindo, maravilhoso. Isto é, de facto, um bom oxigênio logo pela manhã. São oito e meia da manhã e eu vim passear com o meu Rex e venho até aqui. E aproveitei para falar convosco uma coisa. Isto é mais um desabafo, porque é o seguinte. Há coisas que me magoam e eu às vezes vejo vídeos e por acaso não sou subscrita em nenhum deles. Mas vejo, observo coisas que se passam nas redes sociais que de facto deixam-me um pouco triste. Não sei se vocês conhecem, se já ouviram falar na Raia Almeida, mãe de dois. Eu, por acaso, despertou-me a atenção porque vi no YouTube muitos vídeos a falarem da Raia Almeida, mãe de dois. E despertou-me algum interesse e fui ver e conhecer o canal dela. Eu deparei-me com uma menina de 18 anos, uma jovem que eu, por acaso, simpatizei muito com ela. Ela é cristã e ela frequenta uma igreja evangélica. Fui ver os vídeos que ela tem e despertou-me algum interesse pelo aquilo que eu ouvi a falar dela. Muita gente a contestar contra ela porque ela reatou a comunhão com o marido, porque o marido lhe bateu em tempos. Ela fez queixa do marido. Acho que existe uma ação em tribunal dessa participação. E então, tem sido uma contestação, uma coisa que eu acho que é demais amalharem sempre na mesma coisa. Eu acho que tem sido uma perseguição cerrada que fazem esta menina. Então, o que é que eu vi no vídeo? O que é que eu achei desta menina? Uma menina com 18 anos, que constituiu família muito cedo, foi mãe aos 15 anos, salvo erro. Ela constituiu família aos 14. Penso que ele é mais velho do que ela a 4 anos. Portanto, ele teria 18 anos na altura para constituir uma família. Ela tem dois filhos, vivia numa barraca. Mas eu vejo nela muito cuidadosa com os filhos, uma boa dona de casa, preocupada no pouco espaço que tinha, sem condições, ter uma casa limpa, arrumada. Achei graça até a uma situação, porque no dia dos namorados, mesmo sem recursos, ela procurou fazer uma surpresa para o marido. Vejo que, entre eles, à partilha, ele está com ela a cozinhar e ela até confessa que aquilo que sabe cozinhar foi com o marido que aprendeu. Foi ele que lhe ensinou a cozinhar. Um outro vídeo, onde ela mostra também um grande estendal de roupa, que lavou toda a mão dela, do marido e dos filhos, porque são duas crianças. Teve que lavar a mão, porque a máquina da roupa que tinha, avariou. Tinha comprado, já usada e acabou por avariar. Um vídeo, onde ela mostra como é que ela luta para ajudar o marido nas despesas da casa. Ela faz marmitas de bolos e vai vender pelas ruas. Inclusive, comprou uma bicicleta de forma a poder transportar os filhos com ela, enquanto ela vendia, porque não tinha com quem deixar as crianças. Eu vejo nesta menina uma grande mulher. Uma menina com 18 anos, mas com um M muito grande e com um sentido de responsabilidade enorme. Porque não é fácil, com 18 anos, ter duas crianças, ter dois filhos e viver numa barraca sem condições e ela poder transformar isso, ou querer transformar isso, numa habitação normal, como todos nós temos direito e vivemos. Esta menina persistiu, lutou, continuou a fazer vídeos, apesar de todas as contrariedades da vida. E teve sucesso. E parece-me que é esse sucesso que, infelizmente, está a mexer com muita gente. Acho que, a determinada altura, e penso que isto já foi há alguns anos, porque, segundo disse o marido, o processo judicial para qual ele irá ser chamado, segundo dizem, é de 2018. Em tempos, acho que entre ela e o marido, houve uma desavença em que ele lhe bateu. Não sei se era hábito, se já era costume, não sei, desconheço, sei que ela e ele reataram a comunhão. Não sou a favor de violência, de maneira alguma, pelo contrário. Eu apelo à paz, ao amor, à compreensão. E nunca eu irei promover qualquer tipo de violência, quer seja física, quer seja verbal. Mas também, eu não tenho que me meter na vida alheia. Não tenho o direito de exigir que alguém seja impedido de perdoar ao outro. O coração dela é que manda. Ela é que sabe o que se passou. A vida é dela e dos filhos. Ela reatou a comunhão com o marido. Ela decidiu perdoar. E o marido, possivelmente, arrependeu-se. Eu a creio nisso, porque arrependimento é para todos os dias. Assim como também nós devemos nos perdoar uns aos outros. E então, esta menina decidiu, ou por amor, decidiu. Porque é o meu marido, porque é o pai dos filhos. E ela decidiu perdoar ao marido e reatar a comunhão. Possivelmente, quando reatou a comunhão com o marido, ela já estava com uma vida diferente. Porque, entretanto, Raia Almeida, mãe de dois, comprou uma casa. Então, a especulação tem sido ao redor disso. Porque ela comprou uma casa. Porque ela tem uma vida melhor. Porque reatou a comunhão com o marido. Porque o marido voltou para ela. Porque ela agora tem dinheiro. Eu tenho ouvido coisas muito negativas em relação a esta menina. Com os quais eu não concordo. Porque eu acho que ninguém tem o direito de se meter na vida alheia de cada um. Inclusive, eu ouvi um vídeo em que diziam. Ele vai a tribunal em outubro. E, possivelmente, vai ser preso. E ele voltou para ela porque ela agora está bem na vida. Porque ela subiu por causa dos subscritores. Incentivam as pessoas a darem baixa da sua subscrição. Incentivam as pessoas a não subscrever neste canal. Incentivam as pessoas a deixarem a Raia Almeida sem subscritores. Estão a incentivar as pessoas a virarem as costas a ela. Eu acho que isto é pura maldade. Inclusive, nesse vídeo em que diziam que ele ia ser preso em outubro. Até dizem, ele voltou para ela porque ela tem dinheiro. Mas quando ela voltar a ser pobre, será que ele vai continuar com ela? Estão a profetizar a pobreza para esta menina. Que foi uma lutadora. Que já sofreu. Ela não nasceu em berço de ouro. Ela viveu sem um amor de mãe. Ela foi criada por avó. Viveu num orfanato. Por amor de Deus, deixem-se de maldades. Deixem-se de egoísmo. Deixem-se de hipocrisia. Deixem-se de ciúmes. E deixem-se de serem vexosos. Porque eu vejo nisto apenas inveja. Eu vejo nisto muita gente a fazerem vídeos para crescerem à sombra de Raia Almeida. É isso que eu vejo. Então, o próprio Deus diz, Deus, perdoai, para que os vossos pecados sejam perdoados. Quem de vocês ainda não pecou? O próprio Jesus disse, quando aquela mulher em praça pública ia ser apodrejada, ele disse, Quem entre vós não tem pecado? Que seja o primeiro a lançar a pedra. E o que é que aconteceu? As pedras ficaram e as pessoas regressaram para as suas casas. Porque todos reconheceram que erraram. Todos reconheceram que tinham pecado. Não há ninguém que não erre. Mas quem somos nós? Juiz de alguém? Eu só conheço um juiz. Eu só conheço um. Que é justo. E ele é o meu juiz. Eu quero que eles sejam meus juiz. De maneira alguma, eu queria ser julgada em praça pública. Portanto, deixem-se de hipocrisia. Não incentivem as pessoas à ira, à rebeldia, à maldade. Incentivem as pessoas ao amor, ao perdão, à compreensão. Se ela se der mal com o marido, problema dela. Ensinem. Ensinem. Se têm alguma coisa para ensinar. Não façam aquilo que não querem colher para as vossas vidas. Incentivando-as a desistir e a deixar de apoiar esta menina que se fez algum mal foi a ela própria e à sua família. A mais ninguém. Ela prejudicou. Por isso, deixem-se disso. Não queiram viver ou serem conhecidos usando o nome de Raia Almeida. E pronto. Fico por aqui. Hoje penso que já disse o suficiente. Não tudo aquilo que eu gostaria de dizer. Não. Porque teria muito mais para dizer. Mas olha. Se você não conhece a Raia Almeida, eu incentivo a ir visitar o canal dela e conhecer esta menina. Raia Almeida, mãe de dois. E quero agradecer o facto de ter estado aqui comigo até ao final deste vídeo. E muito obrigada e até o próximo vídeo.